Você vai ao supermercado, compra algumas coisas e quando chega em casa descobre que esqueceu o principal. Mas o refrão daquela música que alguém cantou mais cedo, perto de você, bem, esse não sai da sua cabeça. Por que será, hein? No programa de hoje a gente fala sobre a memória. Você vai entender por que algumas coisas ficam e outras não ficam retidas nela. E quais são os mecanismos que nos fazem lembrar e esquecer. Vamos mostrar técnicas que ajudam a fixar informações e práticas que permitem exercitar a memória em qualquer fase da vida. Para falar sobre memória, o Ligado em Saúde recebe a geriatra e especialista em memória, Tânia Guerreiro. Tudo bem, Tânia? Tudo bem. Como vai? Prazer em te receber aqui no Ligado em Saúde de hoje. Prazer em estar aqui. Tânia, a gente começa o programa assistindo a um depoimento de uma senhora, a dona Nancy, que tem 94 anos. Vamos ver o que ela fala sobre a memória. Eu considero a minha memória ótima. Eu não vejo a minha idade. Eu vivo de acordo com a minha vida. Eu nem sou jovem, nem sou velha. É como eu estou dizendo a você. É a minha cabeça. Entendeu? A minha cabeça que faz eu sentir mais jovem ou mais velha. Meu marido. O ano que eu conheci ele foi em 1937, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Numa festa do meu colégio, na formatura, dos alunos que estavam se formando. E eu estava estudando lá, fazendo meu curso comercial. E ele terminando, eu tenho de científico. E qual foi a data exata do casamento? A senhora lembra? Lembro. 17, 16 de setembro de 1944. 46 nasceu meu bicho. 46 ele nasceu. 15 de fevereiro de 1946, 4 horas da manhã. 47, 16 de setembro de 1944. Principalmente ler. Ler, a leitura, é um remédio para a memória. Minha memória é muito boa, meu filho. Se você começar a puxar muito, vai sair coisa daqui que eu não posso falar. Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Que maravilha chegar aos 94 com essa memória excelente. Lembrando de hora que o filho nasceu, tudo, né? E ela expressa muita vivacidade, né? Então, muito mais do que só lembrar de coisas do passado, ela realmente se referiu a fatores que comprovadamente ajudam a memória. Que é essa questão do se divertir, do ler, do estar envolvido com a vida. São questões, assim, fundamentais para a gente ter um bom desempenho. E porque a memória é o que nós somos, né, Tânia? É a nossa história, é o que nos torna únicos. Então, acredito que todo mundo queira preservá-la o máximo de tempo possível, né? Por certo, né? E nesse sentido, é importante que a gente tenha um porquê ter memória. Quer dizer, a pessoa que está engajada à vida, que tem com quem compartilhar, que tem um foco, que tem um objetivo na vida, isso tudo alimenta a memória. Então, aquele que se sente mais alijado, ou se tem a consciência que, ah, já estou velho demais. Então, isso começa a apagar, vamos dizer assim, essa vivacidade mental. Porque, para que lembrar, se eu não tenho quem queira me ouvir? Então, isso afeta. A questão da escolaridade, ela também influencia bastante? Influencia muito. O estudo regular, sistemático, traz até uma certa proteção em relação a doenças neurodegenerativas. Mas não só isso. Mesmo saindo do aspecto da doença, aqueles que estudam mais, que estão sempre curiosos, interessados em aprender coisas novas, eles dão ao cérebro aquilo que necessita para se manter em boa forma. Com estímulos, o tempo todo a gente acaba construindo e ampliando as redes neuronais. E, independente dessa questão da idade, em qualquer fase da vida, a gente, de vez em quando, tem aquelas falhas de memória. Como eu falei no início do programa, a gente sai para comprar alguma coisa, volta sem aquilo, porque esqueceu na hora. Enfim, dá um branco qualquer em qualquer outro momento da vida. Por isso, eu queria que você explicasse para a gente, eu imagino que não deva ser uma coisa tão simples assim, mas o mais simples possível. Como é que funciona a memória? Que mecanismos são esses que nos fazem lembrar, às vezes, de coisas inúteis e esquecer do que é mais importante? Antes de tudo, é importante considerar que esquecimento também é um mecanismo natural de eliminação de informações irrelevantes. Se não fosse o esquecimento, nosso sistema nervoso viveria sobrecarregado, estressado. Então, a gente naturalmente elimina, a gente filtra aquilo que é mais interessante, que seja guardado na memória. Então, como se dá a memória? O sistema nervoso recebe informações do mundo exterior através dos sentidos, né? E essas informações são levadas até o cérebro através de fibras nervosas. E lá, para que essa informação seja fixada, é necessário que circuitos, caminhos neuronais, vamos dizer assim, pensando em células nervosas, são construídos verdadeiros circuitos, como se fosse fiação elétrica. Como pontos, né? Isso, pontos, ligando um setor ao outro. E assim, por exemplo, para que seja gravada uma informação nova, é necessário que seja consolidado, estabilizado ou ampliado um circuito já existente, um circuito elétrico. Então, se você já conhece um assunto e você vai aprender mais coisas sobre aquele assunto, aquele circuito que já está formado, ele vai se tornar mais sofisticado, com mais variáveis, com mais células, vamos dizer assim, fazendo, vamos dizer assim, pontes. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo do que você falou, que existe uma limpeza, né? Uma espécie de limpeza normal que faz você eliminar o que não é tão importante. Mas às vezes acontece o contrário. Por que que isso acontece? Pode ter a ver com esse excesso de informação que a gente está exposto hoje? É, nos dias de hoje, vamos dizer assim, cada vez as pessoas se queixam mais de falhas de memória. E não são pessoas necessariamente de meia idade, terceira idade. Muitos jovens profissionais que estão assim no auge de sua carreira profissional se queixam, porque são muitas informações e se a pessoa não entende o que acontece com a memória, para poder administrar melhor essas demandas, acaba perdendo conteúdos que seriam assim prioritários na vida dela. Então, é, porque a nossa memória, um dos tipos de memória que eu considero assim fundamentais é a memória de trabalho, é a memória operacional, é a memória online, é a memória do aqui e agora. Então, essa memória tem um arquivo limitado de cerca de, a gente administra bem umas sete informações. Sete? É, sete mais ou menos duas, né? Então, aqueles que têm mais capacidade, até nove itens de informação simultaneamente. Com avançada a idade, isso diminui. Mas a verdade é que, se a gente, por exemplo, está preocupado com alguém que está doente, se a pessoa não está se sentindo bem fisicamente, se existem várias coisas no dia a dia que estão ocupando a memória dela de trabalho simultaneamente, ela pode, diante de uma palestra, uma informação ou um telefonema que ela queira guardar o recado, aquilo já não cabe mais nessa memória do momento presente. Então, é preciso ter consciência do que está competindo pela sua atenção em cada momento para você ser mais eficaz. E, nesse momento, anotar ou despejar, de alguma forma, essas informações é uma saída? Excelente, com certeza. Eu costumo recomendar meus alunos, meus clientes, já tem um caderno de ideias do lado. Então, você está querendo, num momento como esse, ter um bom desempenho. Antes de começar a tarefa ou a atividade que vai te exigir muito, você é quieta e faz um exercício de interiorização, procurando tomar consciência de tudo que está vindo à sua consciência naquele momento. E aí você joga no caderno de ideias para se liberar. Ah, depois eu vejo se a empregada chegou, depois eu vou saber daquele caso do consultório, eu vou falar com a minha secretária e assim por diante, para poder estar liberado. Agora, um outro aspecto que é importante, em relação às emoções, são as emoções, porque muitas vezes o que está ocupando a mente são questões não conscientes. Então, se a pessoa não se conhece bem, então, às vezes tem alguma coisa lá, um ressentimento, alguém falou com ela de mau jeito pela manhã, ela ficou chateada, magoada, ponto. Isso ocupa a memória de trabalho. Outra questão aí, né, que tem gente que acha que atrapalha, tem gente que acha que ajuda, queria saber a sua opinião. A tecnologia. Hoje ela está facilitando a nossa vida e a gente, me parece, usa menos a memória, até por conta disso, né, é a agenda do telefone, onde a gente anota, né, é o próprio computador que vai arquivar informações, dados, o site que a gente não precisa decorar mais, a gente coloca só o início, o computador já, a internet já registrou, já vai, isso ajuda ou atrapalha? Quer dizer, são os dois lados mesmo. Tem um lado que a tecnologia nos oferece uma gama, uma quantidade enorme de conhecimentos e informações que a gente pode acessar. Isso é um estímulo para o cérebro. O cérebro, inclusive, se diverte, pode até se viciar nessa história, porque os mecanismos são muito semelhantes àqueles que acontecem na nossa mente. Então, você descobrir um mundo, vamos dizer assim, você poder visitar o Museu do Louvre através da internet é algo encantador. Quer dizer, um idoso, uma pessoa que tem até limitação física, ela pode desbravar, conhecer outros mundos através do uso dessa tecnologia. Mas, por outro lado, não pode haver acomodação. A gente não pode usar essa tecnologia para substituir a nossa memória. Tá certo, Tânia. A gente volta a conversar sobre isso no próximo bloco, que eu acho que ainda tem muitas questões aqui para a gente trazer à Tânia. Não sai daí, a gente volta já. E a Tânia ainda vai dar dicas sobre como exercitar a sua memória. Estamos de volta conversando hoje sobre memória, com a geriatra especialista em memória, Tânia Guerreiro. Tânia, a gente falou então sobre esses mecanismos da memória. E quando é que ele começa já a falhar? Quando que começa a haver um declínio dessa memória? Com que idade? Isso já tem uma comprovação? Sim, as coisas começam a mudar por volta dos 40 anos. Tão cedo? É, tão cedo. Mas mudar não significa necessariamente declínio ou perda de memória. A gente não pode, vamos dizer assim, associar o envelhecimento saudável à perda de memória, não. Então, o envelhecimento saudável traz mudanças na memória. E o indivíduo que compreende e aprende a utilizar das suas capacidades nessa nova época, ele consegue ter um excelente desempenho, às vezes até melhor do que quando era jovem. Eu ouço muita gente dizer também que percebe uma dificuldade maior no aprendizado de novas coisas, de novas práticas. Isso realmente acontece? Acontece sim, porque, vamos dizer assim, aquilo que eu falei sobre os mecanismos de memória, que quando nós vamos adquirir uma nova informação, fixar algo novo, é necessário que um caminho no cérebro, um circuito, seja estabelecido ou ampliado, esse processo se dá de forma mais lenta na pessoa mais velha. E isso vai, vamos dizer assim, se tornando cada vez mais lento com a avançada idade. Se a pessoa não tiver paciência, acaba ficando pelo meio do caminho, né? Então, é necessário ter mais interesse, mais motivação para mobilizar essas capacidades. Mas o potencial está ali, Marcelo. A questão é que a pessoa tem que apostar e ser determinada para ter o resultado. Isso, apostar, né, como fazem os idosos que estão na UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. A gente foi lá conferir, é um barato, dá uma olhadinha. As atividades que são realizadas aqui, em primeiro lugar, faz bem a saúde. E também a cabeça, a memória. A gente promove saúde à medida que essa pessoa vem para um espaço, que é dentro de uma universidade, mas é um espaço onde ele vai desenvolver sociabilização, tem atividades culturais, educativas e também cuidar da saúde. Comecei fazendo teatro, né? Nunca tinha feito teatro na vida. Então, comecei a fazer teatro. E, a partir do teatro, você já começa tendo que memorizar textos, né? Então, já é um exercício de memorização. E, a partir daí, é toda uma postura que você não tem, que você vai aprendendo. Depois, passei no teatro, fui fazer a fotografia, que é outra coisa também que te abre muito a mente, né? E, depois da fotografia, vim parar na dança de salão. Aí, hoje, faço coreografia e dança de salão. Além da yoga, que eu faço yoga também. Então, essas atividades vão realmente te desenvolvendo muito. A memória, até inteligência, rapidez de raciocínio. Você tem que começar, você mesmo precisa começar a se exercitar para poder acompanhar os cursos da UNAT. E aí, nesse processo, ele está fazendo estimulação, não somente cognitiva, mas também cognitiva, porque, à medida que ele desenvolve as suas dimensões sociais, culturais, racionais, ele está racionalizando, ele está raciocinando, ele precisa desenvolver habilidades em todas as dimensões. Físicas, mentais, psicológicas, culturais, educativas, enfim. Nessa oportunidade de desenvolvimento humano, ele está trabalhando todos os aspectos. Começa a conversar com pessoas, brincar. Nessas atividades, você consegue essas coisas todas. Você renova, você remoça. Entendendo? Eu com quase 82 anos, depois que eu entrei aqui, hoje eu me sinto com 50. Muito bom. Bem, só informações adicionais. A UNAT é uma extensão da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e lá são oferecidos 73 cursos, mais de 70 cursos, para 1.500 alunos. Certo, Tânia? Que barato, né? A gente percebe a diferença até ali, numa conversa, numa entrevista, com pessoas que estejam tão antenadas. Exatamente, olhos vistos, né? Lá, inclusive, a gente faz o trabalho da Oficina da Memória, na UNAT. Mas é interessante ver como esses diversos trabalhos, os diversos cursos, né? Cada um atuando num aspecto, vão trazendo de volta o indivíduo idoso à vida, criando esse laço maior, né? Porque isso é fundamental para a memória. A pessoa tem que se sentir engajado, pertencendo a um grupo, sentir desafiado para continuar aprendendo e aprimorando suas capacidades. Porque, senão, declina mesmo. A Oficina da Memória é um projeto seu, né? Fala um pouquinho, explica um pouquinho para a gente já queira oferecer o dado. A Oficina da Memória é um projeto que eu desenvolvi no setor privado, mas que desde a inauguração da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, é uma disciplina do centro de convivência, né? E nós desenvolvemos pesquisa também e assistência no ambulatório de memória. Então, foi um trabalho que iniciou no setor privado e que já, desde o início da UNAT, desde 1993, faz parte dos cursos da UNAT. E falando um pouquinho mais aí da terceira idade, quando é que aquele esquecimento que já começa a partir... que já começa na idade avançada, não é a partir dos 40, né? Pelo que você explicou. Mas, enfim, quando é que ele é normal e quando ele já pode ser um indício de alguma doença, alguma patologia? Quer dizer, muitas patologias, às vezes, até começam antes dos 60 anos, né? Por isso a gente tem que ficar atento. Quer dizer, quando o esquecimento, em qualquer idade, começa a atrapalhar a vida do indivíduo, começa a trazer prejuízos, começa a trazer, vamos dizer assim, insegurança, mal-estar emocional, é importante investigar. E, além disso, existem práticas e até mesmo alguns hábitos, né? Que podem ser feitos para ajudar e exercitar a nossa memória. Quais são eles? A gente ouve muito falar, por exemplo, da cruzadinha, né? A prática da cruzadinha. Queria que você citasse alguns deles, que possam começar a ser iniciados aí ao longo, em qualquer etapa da vida. E ele deve buscar desenvolver um hobby, por exemplo. Atividade física, ter uma boa alimentação. E é certo que, quando você pode fazer exercícios, as palavras cruzadas são bem-vindas, sim, dentro de uma gama de outras possibilidades, como jogos de salão, jogos de carta, aprender a dançar, fazer um curso de fotografia, como foi dito, né? Isso em qualquer fase da vida, né, Tânia? Em qualquer fase da vida é bem-vindo. O que não convém é a pessoa só fazer a mesma coisa. Então, vamos supor, quando a gente diz, ah, vai jogar cartas, o indivíduo passar o dia inteiro jogando cartas, mas eu brinco que isso só mexe com meia dúzia de neurônios, então isso não é positivo. E, Tânia, tem duas situações, assim, que são muito comuns da gente esquecer a informação na hora H. Uma delas é onde deixamos o carro, né? Às vezes a gente está no shopping e deixa lá estacionado, todo mundo esquece, ou melhor, grande parte das pessoas esquece. E a outra é chave e óculos. Tem gente que fica doida com essa questão de onde eu botei e onde eu guardei. Quais são suas dicas? Uma dica importante para chave, óculos e outros pertences, por exemplo, até o ticket de estacionamento, é você ter um lugar certo, definido, para guardar cada coisa. Porque, de modo geral, no dia a dia, na correria, a gente automatiza os procedimentos e quando vê já vai. Onde é que eu coloquei mesmo? Já era. E em relação ao lugar onde está o carro estacionado, você deve ficar atento às letrinhas, né, que o estacionamento, de modo geral, eles deixam referência, a letra, o número do local, fica atento àquilo na posição do seu carro. E depois, quando você se dirigir, no caso de um shopping, né, a entrada do shopping, dê uma olhada de lá para o seu carro, porque quando você voltar das compras, vai ser essa visão que você vai encontrar. E você tem que, então, situar, memorizar essa perspectiva. E tem fases na vida em que parece que essa nossa memória, ela fica ainda mais requisitada, né. Um dos exemplos é quem presta vestibular, ou então pessoas que estão aí tentando uma vaga em concurso público. A gente foi até um cursinho preparatório para o vestibular, para ver como é que é, como é que esses professores e alunos lidam com essa exigência. Eu acho que a memória é um fator decisivo para que eles guardem informações e consigam aplicar mais tarde nas provas. Factualmente, é só o mecanismo, o principal mecanismo que eles utilizam para eles colocarem em prática que eles aprenderam. E guardem, pelo menos durante um prazo, até ser usado no momento oportuno. Eu preciso que um coração pulse e empurre o sangue no martelo. A estrutura, o colorido do quadro é um fator que chama a atenção do aluno. Um terceiro aspecto é a repetição da informação, que são decisivas para um conteúdo. E a contrasmática? Repete. 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 Então segura a onda da brincadeira. E eu uso um outro mecanismo que é, além da repetição, assim, os aspectos emotivos. As brincadeiras que, por exemplo, que tentam auxiliar de forma divertida e marcam pontualmente o fato que eu quero que eles aprendam. Então geralmente nas partes decisivas, eu tento sempre usar algum aspecto emotivo, alguma brincadeira, algo que seja divertido, aliado a um processo de repetição. Na hora do branco, não tem muito o que fazer. A questão é antes. Como você trabalha, como você exerce o seu cérebro, a maneira que você lida no dia a dia com todo tipo de informação que você grava. Como você grava? De que maneira você retém informações? Eu coloco vários bilhetinhos na cozinha, no meu quarto, porque qualquer coisa eu sempre passo para o meu quarto, para a minha cozinha, então eu acabo lembrando e exercitando. Eu costumo não gravar as coisas, tipo, eu não boto bilhetinho nem nada, eu tenho que gravar, então vamos lá, a cabeça, boto para funcionar e está funcionando, porque eu estou conseguindo gravar as coisas, assim, forçando mesmo. Fico pensando, pensando, até chegar a informação, e a informação tem que chegar, né? Porque isso está na minha cabeça. Tem que chegar. É sempre assim? Se está na cabeça, tem que chegar? Nem sempre a gente tem acesso à informação que está guardada. E por isso mesmo a questão do branco, que volta e meia a gente ouve falar, um jovem super estudioso, que sabia bem a matéria, e de repente lá na hora H, na prova, vem o branco. O que eu recomendo para quem faz concurso, quem tem um desafio desse? Para e aquieta. Isso na hora H, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer antes, mas na hora H, antes de começar uma prova, você tem que deixar o seu coração desacelerar. Não olhar nem a primeira questão. Você recebeu a prova, para, se você tem fé, faz uma oração, aquieta, respira, observa a sua respiração. Na hora que seu coração desacelerar, que já não estiver assim pulando igual cabrito, aí está na hora de você virar a página e começar a ler. Porque é sinal que já diminuiu o nível de adrenalina no sangue. Porque com muita adrenalina, ao invés de ajudar a memória, atrapalha e dá o pane. Um pouco de adrenalina, um pouquinho de estresse, cai bem. E aí você consegue ser vivaz e articular, ver as ideias virem à tona. Certo, isso é importante. Agora tem um ali que disse que coloca, fixa as informações em papeizinhos pela casa, a outra já não gosta muito e tal. O que você recomenda? Eu recomendo que a gente deve usar vários recursos, um só não. É certo que cada pessoa, aquele que estuda regularmente, ele desenvolve certos hábitos que ele tem mais afinidade. Mas se nós pudermos utilizar diferentes recursos, é uma musiquinha, cantar uma musiquinha, botar um cartaz no quarto, muitas vezes marcar um estudo com outra pessoa, porque na hora que você já tem a matéria razoavelmente estudada, na hora que você vai compartilhar, dividir para o outro, você vai ensinar até a outra pessoa, você rearranja aquilo no seu cérebro, você sedimenta melhor. E outra coisa, você pensar em fazer resumos, pequenos resumos após estudar, sem imediatamente consultar aquilo, você se exigir, já vai, como é que era aquilo mesmo e você procurar escrever. Porque às vezes as pessoas leem e resumem imediatamente, vão fazendo assim, e aí elas não exigem do cérebro que fixe aquele conhecimento. Então, assim, ter uma postura demandando mais da memória, mas não tanto quanto aquela menina, eu achei ela um pouco dura demais com a sua memória, que a gente tem que ser flexível e tem que brincar, como o professor disse, né? Num ambiente lúdico, a aprendizagem se dá com muito mais facilidade. E memória e emoção, antes de tudo, né? Eu costumo dizer que a cola da emoção é o afeto. Então, aquilo que você coloca em interesse, que você gosta, que é lúdico, fica muito mais fácil de ser fixado. Pois é, é verdade. Eu lembro que na minha época tinham musiquinhas, né? Ele deve fazer isso também, isso deve ter ainda hoje. Musiquinhas com palavras difíceis, às vezes de biologia, e que estão até hoje. Guardadas, né? Com certeza, e fica, e a gente leva pela vida. Funciona mesmo. Tá certo, Tânia. A gente chegou ao finalzinho do programa, mas olha, foram muitas dicas válidas. Espero que todos consigam colocar em prática, né? Para ter uma memória aí mais, como é que eu posso dizer? Funcional, eficaz? Eficaz, eficaz. Até o fim da vida. É, e o que eu posso dizer é isso, né? Que acredite na sua memória, sabe? E use, porque memória é treino também. Então, a gente tem que estar ligado à vida, apaixonado pela vida, e usar a cabeça acreditando que pode melhorar o desempenho. Tá certo. Muito obrigada. Até o próximo encontro nosso. Até lá. E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui, mas os próximos temas do programa podem ser escolhidos por você. Escreva pra gente pro ligado arroba canalsaude.feocruz.br, ou então ligue pro 0800 701 8122. Acesse também o nosso site, canalsaude.feocruz.br, e conheça toda a nossa programação. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.